Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, dia de vídeo novo e o vídeo de hoje é sobre papel de parede em canaleta. É isso mesmo, sabe aquelas canaletas que de repente você coloca papel de parede na parede e só que fica uma canaleta branca que passa um fio fora da parede? Sabe aquelas canaletas? Fica bem feio quando terminar a instalação e ela fica aquela canaleta branca, né? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, como resolver esse problema, tá? Então acompanha, fique até o final pra você saber como colocar o papel de parede nessas canaletas, tá joia? Então, o processo aí é simples, tá? Você vai tirar a medida exatamente na largura da canaleta pra cobrir ela toda. Aí você dobra o papel ali, ó, e vai fazer o corte, de forma que seja o suficiente pra fazer a frente e as duas laterais ali da canaleta, ok? Aí após cortar, a gente vai utilizar a cola branca, né? A PVA, pra passar tanto no papel como também na própria canaleta, tá? Você confere ali, né? Você vê eu conferindo ali, certinho. E agora vamos passar a cola, ó. A cola é pra passar um pouco de cola na espátula, ou se você quiser usar um pincel, mas eu não gosto muito de trabalhar com pincel não. É, suja muito, dá muito trabalho. Eu prefiro trabalhar dessa forma aí, com a espátula. Passa um fio na lateral da espátula, ó, de cola, e vou passando nas laterais da canaleta. Assim que eu consigo trabalhar de forma que eu não suje o papel que já tá instalado, tá? Reforça bem de cola a PVA, e já pode partir ali pra, pro papel, tá? Vamos colocar o papel, lembrando que tem que ser na frente, nas laterais, né? Tem que cobrir toda ela, tá? E ali embaixo é só fazer um acabamento, fazer um corte desse acabamento. Mas a ideia é bem essa, tá? Lá faz o corte, bem certinho. Na outra parte já tá colocando a canaleta ali, né? É isso aí, você viu aí? O processo não é complicado, só tem que ter um pouquinho de paciência, que dá certo, tá? E agora já vamos pra outra parte, que eu fiz do outro lado, né? Que essa parede é uma parede em L, tinha outra canaleta, ó. Aquele lado direito lá já tá feito aí. Já partimos pra essa parte aí, ó. Já tinha passado a cola nessa parte do vídeo, né? Já tinha passado a cola. Já estava só colando, ó. Então você percebe, reforçando tanto a parte de baixo, como a parte de cima e a parte da frente ali, ó. Das laterais e na frente. Tá? E isso aí, o resultado final, ó. Papel de parede instalado. Tem aí o canduíte, a canaleta, né? Se eu não tivesse encapado, ia ficar tudo aquela coisa branca aparecendo, né? E ali ficou bem camuflado, tá? Bem interessante utilizar essa técnica aí pra camuflar, tá? Essas canaletas, esse canduíte que realmente fica muito feio. Quando você coloca um papel de parede, às vezes o que mata a instalação é esse detalhe aí. Então se você, a partir de agora, começar a colocar, vai fazer toda a diferença, tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como resolver o problema. Como fica muito mais bonito a canaleta tampada, né? Revestida com um papel de parede. Se eu tivesse deixado aquela canaleta branca, né? E o que ia acontecer? Ia ficar bem ridículo, né? Tudo papel bem bonito, aquele papel de pastilha. Mas daí aquela canaleta aparecendo ia ficar muito estranha, né? Então aproveita aí pra você aplicar esse conhecimento nas suas instalações, tá? Jóia? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aí, tá? Se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sininho. É que toda quinta-feira e toda sexta tem vídeo novo, tá? Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.